No campo 2 do complexo da AFA TV Belas, assistiu o jogo que opôs a equipa da casa, que goleou de forma expressiva o oponente. AFA 8, Mota em Gil 0, em desafio igualmente para a primeira jornada da Série D, da 4ª edição da Futeleiga Puma 2024. A equipa de funcionários da Academia de Futebol de Angola, AFA, construiu a goleada com um atrique de Fernando, dois golos de Délcio e Cata, enquanto Edgar apontou um golo. E ganhamos por 9-0, porque somos melhores que a equipa de avançar. A Futeleiga Puma 2024 é uma competição corporativa que tem lugar no período pós-laboral de segunda a sexta-feira e que junta 32 equipas em cinco grupos. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.